Bem-vindos, Albo da Gnerd! Hoje eu vou fazer aqui uma análise da terceira temporada de Ozark, então fica ligado aí! E antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal e já clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. E assim, lembrando que esse é um vídeo com spoilers, então quem não assistiu ainda a série ou quem se importa com os detalhes aqui da terceira temporada, é melhor fechar o vídeo agora. Mas, se tu já assistiu a série ou tá a fim de acompanhar aqui comigo os detalhes da série e da terceira temporada, vem comigo! Bom, eu vou fazer aqui alguns comentários sobre a série como um todo, porque eu não trouxe nenhum vídeo sobre Ozark ainda. E assim, essa é uma série que eu gostei muito, assim, eu gostei muito do roteiro, das atuações e das cenas muito chocantes, assim. Mas em algum momento eu vou começar a aprofundar um pouquinho mais na terceira temporada. Eu assisti as três temporadas, assim, numa tacada só. E o assunto principal aqui é que o Marty Bride, ele é um cara que ele é, assim, muito competente na área de atuação dele, assim. Ele é um consultor financeiro e começa a chamar atenção por ele ser muito bom naquilo que ele faz. Ele começa a chamar tanta atenção que um cartel mexicano começa a pensar em fazer negócios aí com o Marty Bride. E o que eu acho mágico aqui dessa série é que justamente, assim, essa família é uma família muito comum, assim. Ele não é aquele bandidão clássico, estereotipado, assim, o que torna a série super interessante, assim. Eles têm uma vida muito comum e a coisa vai começando a degringolar à medida que eles vão aceitando fazer negócios com esse cartel mexicano. E uma das grandes questões aqui dessa série é a questão moral dos personagens, assim. Em vários momentos, principalmente no começo da série, eles se colocam muito como vítimas, vítimas da situação. Eles são muito obrigados a fazer tudo até o momento em que eles começam a fazer, assim, a ter comportamentos imorais muito por conta daquilo que eles desejam, assim. Então tu vê, assim, uma flexibilização absurda da moral desses personagens e isso torna a série muito interessante. É, o Mario e o Wendt, eles tinham, assim, uma vida super comum, assim, até o momento que eles começam a se comportar de uma maneira bem imoral. E aí eles vão se dando conta que eles é que vão se tornando os grandes bandidões também dessa série. E eles têm, assim, muito clara a noção do que é certo e do que é errado. E mesmo assim, eles vão flexibilizando e vão esticando um pouquinho o limite do que é moral e do que é imoral. E eles cada vez ficam mais seduzidos, ali, pelo poder, pelo dinheiro e acabam, assim, tendo atitudes horríveis que a gente vai acompanhando ao longo da série. Inclusive, aqui a gente tem um flashback na série mostrando, ali, o momento do diálogo em si entre o Marty e a Wendy, quando eles resolvem aceitar essa proposta do cartel de drogas mexicana para fazer a lavagem de dinheiro. E aí eles conversam um pouco sobre esse limite e sobre o que pode ou não pode ser ultrapassado. E a gente vê que ao longo da série isso é muito extrapolado. Inclusive, a Wendy, ela é bem coadjuvante ali no começo da série e na terceira temporada, ela assume o controle dos negócios em boa parte das ações ali. E a gente vê, realmente, ela, assim, entregando tudo que ela tem em prol desses objetivos que ela tem. E o ápice de tudo isso é quando ela entrega o irmão dela para o cartel para ser morto. E aí ela acaba se dando conta e fica destruída depois disso. E as ações em si deles, de maneira geral, ficam tão contaminadas que nem uma sessão de terapia eles conseguem fazer sem manipular as informações. O que é muito louco, assim. Quando a gente vê cada um subordando a terapeuta fora daquele ambiente terapêutico, assim, a gente vê aquela mulher comprando um carrão com o dinheiro que eles dão, a gente fica assim, meu Deus, olha que ponto que chegou. E outra questão delicada aqui é a interação em si desses integrantes da família. A gente tem o Marty e a Wendy e a gente tem o Jonah e a Charlotte. Então, assim, ao mesmo tempo que essas crianças sabem da lavagem de dinheiro, sabem dos crimes, eles também estão juntos contando dinheiro ali, eles estão muito por dentro dos crimes. E eles são crianças, ela adolescente, o Jonah ainda mais criança, assim, e os pais tentam colocar limites, tentam colocar ali algum limite dentro da casa e as crianças começam a não aceitar mais, assim. A gente vê que o menino começa a criar contas fantasmas em banco pra tentar fazer negócios ilícitos. A gente vê a Charlotte roubando dinheiro dos pais pra comprar uma van e quer se emancipar. Então, ali, assim, a gente vê que os pais perderam completamente o controle dos filhos. E uma questão que fica ali é até que ponto essas crianças têm realmente maturidade pra lidar com tudo aquilo que elas estão vivendo. Então, assim, o menino, o Jonah, acabou vendo muitos vídeos super violentos. Ele tá comprando armas, a menina também acabou levando uma surra ali. Então, a gente vê que tudo ali tá muito complicado e tem uma questão muito grande ali entre, assim, a maturidade que eles precisam pra lidar com esses crimes da família e, ao mesmo tempo, viver de forma saudável dentro da idade e de tudo aquilo, aquele mundo mais adolescente que eles vivem, né? E durante muito tempo aqui nas temporadas a gente vê esse conflito, assim, vida normal versus vida de crime. E as crianças estão cada vez mais envolvidas e começa a ficar praticamente impossível colocar limites neles, né? E, assim, a gente vai vivendo aquela família cada vez ficando mais profissional aqui na lavagem de dinheiro. A gente vê eles, assim, comprando negócios, montando cassinos. Cada vez eles vão desenvolvendo mais aquela região ali com todos os objetivos deles. E eles estão ficando, assim, ó, profissas ali nessa função de lavagem desse dinheiro enviado pelo cartel de drogas do Navarro. E essa história é muito interessante. Eu acho os personagens bem envolventes, assim. E os acontecimentos deixam a gente, assim, em alguns momentos completamente chocados. Eu acho que o roteiro, ele consegue trazer isso, assim, juntamente com a direção de trazer alguns momentos extremamente chocantes que a gente toma um choque, assim. Pô, meu Deus, o que acabou de acontecer? E isso a gente vê em todas as temporadas acontecendo. Outra parte que eu gosto muito é toda a relação ali da Ruth com a família Byrd. Eu acho muito legal, assim, porque tu vê que ela era conhecida como a bandida da cidade, assim. Mas a adolescente problemática ali da cidade. E ela começa a criar uma afeição e uma relação de trabalho com o Marty. E ao longo do tempo essa relação vai se desenvolvendo. E ela, como tem uma figura paterna super violenta, assim, ela acaba querendo substituir essa relação paterna com o Marty. E a gente vê que essa relação acaba ficando cada vez mais profunda. Mesmo que o Marty Bride não seja um exemplo maravilhoso de pai, nem de figura paterna. Mas ainda acaba sendo muito mais positiva pra ela do que o pai que ela tem. E em termos de roteiro aqui da terceira temporada, eu confesso que a entrada do Ben, o irmão da Wendy, me deixou, assim, ó, apavorada com a série, assim. Eu fiquei na ponta da cadeira. A gente via ele, assim, como o agente do caos pra essa temporada. O que trouxe um elemento diferente das outras temporadas. Então trouxe algo novo. E, assim, a gente ia vendo a tensão crescendo, assim. Eles logo entregaram, com a entrada do personagem, né? Que ele provavelmente ia causar uma explosão ali. E de episódio em episódio a gente via essa tensão crescente. Até culminar naquele caos que a gente viu, né? Então essa série, ela apresenta o Ben como um personagem que tem um transtorno de humor bipolar. E quando ele é apresentado na série, a gente já vê que alguma coisa não tá bem, assim. Ele tá num ambiente escolar e, do nada, ele tem uma reação muito desproporcional ao que acontece. Então a gente logo já começa a entender que alguma coisa não tá bem com esse personagem. E ao passar ali dos episódios, a gente começa a ver que em alguns momentos ele tá um pouco mais equilibrado com a medicação. E em outros momentos ele tá bem desequilibrado nessa questão de humor, sem a medicação. E tendo muitos episódios de mania de depressão. E ele passa ali por episódios ali de mania. Então assim, a autoestima tá maior, ele tá se sentindo melhor, ele fala sem parar, ele fica mais agressivo e tudo mais. Então a gente vê nesse episódio ali, inclusive, aquele pensamento de Ah, eu tô super bem e não preciso de medicação. Inclusive na relação sexual com a Ruth, que é um dos gatilhos ali pra ele não querer mais usar medicação. Que ele acha que ele tá super bem. E aí quando chega o episódio de depressão, que aí ele começa a ter um humor mais deprimido, começa a sentir muita culpa, começa a se sentir muito mal por tudo que fez. E aí ele começa a ter aquela reação perto da Wendy, perto de quando a Wendy entrega ele pra morte. Que é quando ela vê que ela diz assim, chega, pra mim não dá mais. Ela vê que ele não vai tomar medicação e ele tá bem fora de controle, né? Então é assim, eu achei muito triste essa história, assim, achei muito triste ele não conseguir a ajuda que ele precisava. Ele não tem ninguém saudável ali do lado pra conseguir ajudar ele. Até porque aquele ambiente todo, assim, era um gatilho muito explosivo pra ele. Assim, a gente via um monte de crimes acontecendo, pessoas bem complicadas na volta dele e ninguém conseguindo fazer algo pra ajudar. E a gente sabia que ele era o agente do caos, que ia acabar colocando tudo no ventilador ali. Não ia conseguir segurar pra ele toda essa questão da lavagem de dinheiro e dos crimes todos, né? E assim, as cenas da Wendy levando ele pra morte, eu achei muito tristes, assim. Acho que não só a cena dela levando, mas quando ela se dá conta do preço que ela pagou pra manter esses negócios na ativa. Aí me deixou bem, bem na bad, assim. Eu achei bem pesado, eu achei bem interessante e eu achei muito bem construído também. E a Wendy, assim, como eu comentei antes com vocês, nessa terceira temporada ela ganha um super destaque, assim. E além de ver o momento atual dela, a gente tem alguns flashbacks também quando ela tinha uma carreira voltada ali pra política e tudo mais. E a gente vê esse jogo de manipulação dela, ela é muito boa nisso. E ela consegue usar esses artifícios de uma maneira muito forte aqui na terceira temporada. E ela conseguiu vender muito bem, assim, essa ideia de futuro, de negócios lícitos, de cassino e tudo mais ali pro Omar Navarro. Quer dizer, ele comprou tanto essa ideia que ele acabou até acabando ali com a Ellen Pierce, que era o contato mais confiável dele, né? Aliás, só um comentário rápido aqui que não tem nada a ver com o que realmente aconteceu, mas só eu que achei que a Ellen Pierce, que era a dona do cartel todo, eu jurava que ela era a dona do cartel todo, que ela tava rolando um disfarce ali que o Omar Navarro era o chefão, que na verdade ela era a chefona e que ela tava de olho em tudo, assim. Eu acho que por isso que o final foi tão chocante, assim, pra mim, porque eu realmente achava que a gente ia descobrir que ela era a dona da porra toda. E aí eu fui ver, tipo, meu Deus, a cabeça dela acabou explodida na terceira temporada. E o Marty, nessa temporada, acabou ficando bastante no silêncio, nos olhares ali, ele foi torturado. E a gente viu as mulheres aqui da série tomando a frente, né? A Wendy, a Ruth, a Maya, a Ellen, a gente viu as mulheres realmente aqui tomando bastante espaço aqui dessa série. Eu curti bastante isso. Uma coisa que eu achei ruim é que a Darlene acabou perdendo bastante espaço de tela, né, com a morte do marido. Nessa última temporada, agora ela perdeu bastante espaço de tela. Mas eu confesso que a cena que ela aparece namorando o Wyatt, talvez tenha sido, assim, a mais perturbadora da série inteira, assim. Eu fiquei chocada com a cena e eu confesso que aquilo ali me marcou negativamente de uma forma muito forte, assim. Achei bem pesada a cena e essa personagem, assim, é loucaça, né? E eu acho esses diálogos dessa série muito inteligentes, eu gosto muito. Só a única coisa que eu não gostei muito, assim, esses segredinhos entre personagens que logo eram descobertos, pra acabar criando, assim, situações de problema, eu acho que não funcionam muito bem. E outro ponto que eu posso criticar aqui é que o Marty Bride acabou superando muito facilmente, assim, muito rápido, a tortura que ele sofreu do Omar Navarro. Cara, e de atuações, aqui a gente tem um elenco incrível. O Jason Bateman, cara, ele é magnífico, assim. Ele não tem um personagem que fala muito alto, que grita muito, ele é muito calado, mas na maneira como ele olha, na maneira como ele fala, esse personagem foi muito bem construído por esse ator. Eu realmente, assim, ó, tiro o chapéu e acho ele magnífico. A Laura Linney acabou fazendo, assim, a gente admirar demais a personagem Wendy nessa temporada. Eu acho, assim, aquelas cenas dela entregando o Ben pra morte e ela sofrendo com isso muito fortes, assim. Acho que demandou ali um aprofundamento muito grande da atriz, então, assim, acho que ela tá de parabéns. O Tom Falfrey, eu achei ele, assim, excelente, eu acho que ele conseguiu trazer uma intensidade e uma inovação legal aqui pra série, o personagem Ben, acho que trouxe de uma maneira bastante intensa toda essa questão de transtorno de humor de uma pessoa não medicada, então, a gente vê picos bem fortes, assim, né, com muita intensidade dos sintomas e eu gostei muito, achei que trouxe, assim, um temperinho muito legal pra essa temporada. A Julia Garner é, assim, espetacular, assim, eu amo ela na série, e é uma das personagens que eu adoro quando aparece, quando tem mais tempo de tela. Acho a relação dela com os outros personagens, assim, maravilhosa. A atuação dela é incrível, inclusive, em 2019, ela ganhou o Emmy de Melhor Atriz Coadjuvante em série dramática, então, assim, merecidíssimo. E a Lisa Emery faz a Darlene, que é uma personagem, assim, que cada vez que entra eu tenho calafrios, assim, porque a frieza dela, assim, é incrível de assistir, assim. Ela consegue transformar a Darlene em uma personagem muito, muito, muito legal. A fotografia dessa série eu acho incrível, é uma série muito bonita de assistir, e a gente vê esses tons mais frios, assim, a gente vê muito azul, muito verde, a gente vê umas cores que conversam muito com o roteiro e com o momento que os personagens estão passando, então, toda essa distância, essa frieza entre os personagens, todo esse mistério, assim, eu acho que ele consegue transmitir muito da linguagem em si dessa série na fotografia. A trilha sonora também acho que dá um impacto bem legal para as cenas, sem contar aqui a diferença entre o barulho e o silêncio. Acho que a gente consegue ter um contraste muito legal, que dá umas camadas, assim, que ajudam a ter uma profundidade, assim, das cenas. Eu gosto muito desse contraste entre barulho e silêncio. A direção consegue fazer um trabalho primoroso aqui, acho que deixa uma marca bem forte, assim, de cenas que são muito bem filmadas, a gente vê aquela tensão crescente, e aquelas cenas de impacto, que não precisa ser explícita, mas a gente vê na reação dos personagens, naquele foco, assim, na reação dos personagens, nos olhares, toda aquela intensidade da cena. Então, assim, eu gosto muito da direção dessa série. Justamente por focar bastante, assim, a câmera nesses olhares, nesses suspiros e nesse silêncio, na maneira como os personagens estão se comportando, então acho que essa direção acaba valorizando os ótimos atores que a série tem. Essa é uma série excelente, que eu gosto demais da Netflix, então minha nota final para a série Ozer, terceira temporada, é 4,5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e saem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like, e te inscreve no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima!